Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todos os que nos assistem neste momento, neste projeto de seminários virtuais de matemática e física. Hoje temos mais um evento, mais um seminário. Hoje está conosco o professor Ivan, que vai nos apresentar um seminário intitulado Imagens de Polinômios e Conjetura de Lof Kaplensky. E no dia de hoje nós estamos levando a cabo o terceiro seminário deste projeto, este projeto que iniciou há alguns dias, alguns meses, acho que foi há uns três meses dessa modalidade, né? Começamos a modalidade há uns dois meses atrás, e nessa nova modalidade virtual. E hoje nós estamos, temos o professor Ivan, vamos ter o professor Ivan, e quem vai ministrar o terceiro seminário, que infelizmente será o último seminário virtual nesse período, nesse período, nesse semestre, mas já dou um spoiler para vocês, que nós vamos continuar no próximo semestre com esses seminários de forma virtual. Então, já vai agendando ali na sua, no seu caderno, no seu calendário, que para o próximo semestre, para o mês de agosto, nós novamente estaremos iniciando esse novo projeto, dando continuidade a esse projeto de seminários virtuais, nessa segunda parte do ano 2020, 2021, perdão. Bom, hoje, também lembrando que nosso evento tem certificação. E para vocês terem acesso ao certificado, vocês devem estar inscritos no evento, durante a transmissão, vamos deixar o link da inscrição para aquelas pessoas que não estivessem inscritas, e, além da inscrição, vocês terão que preencher a frequência do seminário, que o link também será deixado aqui no chat. Bom, com o professor Ivan, nós temos convidado mais dois professores. Temos convidado dois professores, que será o professor Germán Benítez, da Universidade Federal do Amazonas, da UFAM, que está lotado em Manaus, e com ele também estará o professor Lúcio, Lúcio Pereira da Silva, professor do Instituto 27, lotado na localidade de Itacoatiara. Bom, e por último, temos também o professor Ivan, como eu tinha falado. O professor Ivan tem um... ele possui graduação em ciências naturais e matemática pela Universidade Nacional... Universidade Nacional do Calhau, de Peru. Ele tem mestrado em matemática pela Universidade Federal de Fluminense, e doutorado em matemática pela Universidade Estadual de Campinas. Ele atualmente está junto à Universidade Tecnológica Federal do Pará. Professor Ivan, seja bem-vindo, professor Germán, professor Lúcio, sejam todos bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Bom, agora gostaria de passar a palavra para o professor Germán, se ele tiver um tipo de comentário, para iniciar a nossa... uma breve conversa aqui com o nosso palestrante do dia de hoje. Bom, eu vou... Muito obrigado, Damon. Damon, pela apresentação. Bom, eu não tenho nada preparado para falar. O João Raimundo não me preparou para isso. Eu vou improvisar. Foi improvisado, sem problema nenhum. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu não conheço o professor Ivan, mas eu conheço... O senhor está no UTFPE, certo? Certo. Curitiba? No campus Pato Branco. Pato Branco, ah, tá. Não teve oportunidade, mas eu fiz mestrado em Curitiba também. Na UTFPE. Aham. Na UTFPE. Bom, eu fiquei assustado quando o Daniel me falou que era o último seminário. Do semestre, né? Do semestre. Bom, para mim é um prazer participar do seminário, aliás, porque eu conheço o seminário desde que era uma ideia pessoal. Eu faço parte do projeto e sempre fico muito feliz em colaborar com o INSET. Sempre para mim é um prazer e... Sabem que nem precisam perguntar, é só fazer... Obrigado, professor. Que bom saber, que contamos com você para futuros eventos. Que bom. Obrigado. E, bom, quero agradecer pelo convite e pelo seminário em particular, porque o seminário... Estou pesquisando sobre a conjectura. Não conhecia a conjectura e achei bastante importante e relevante. Isso, eu também não conhecia a conjectura. Mas também... Curioso mesmo. Bem, eu também não conhecia a conjectura até seis meses atrás. Não, oito meses atrás. Aí eu vou contar um pouquinho da história, né? Como pelo menos uma história pessoal, né? Como por motivo de um colega, um professor e um amigo, o professor Tiago Castilho, ele é professor da Unifesp, numa conversa dessas, né? Ele me apresentou essa conjectura. Me indicou, Ivan, tem essa conjectura para estudar, né? O que você acha? Vamos estudar um pouquinho. E ele me deu, assim, os palpites, né? Que ele tinha para atacar a conjectura. E, felizmente, a gente conseguiu alguns resultados. Que, em breve momento, eu vou indicar. Que bom, que bom. Eu ter resultados a tão curto prazo, de ter iniciado essa pesquisa, ou conhecer essa conjectura, é bastante interessante, né? Porque, como sabemos, ter resultados em matemática é bastante difícil. e é uma questão de longo prazo, né? Você fala que tem essa conjectura, conhecer essa conjectura há uns seis meses, como que falou, né? Aí, é bastante... Foi assim, a gente pegou a conjectura e ficou, nós dois, bem empolgados. É. A gente teve um palpite... Foi empolgado, né? Por causa do curto tempo em ter resultado. Então, parece que vocês ficaram bastante empolgados mesmo. É verdade. Normalmente, são seis meses fazendo o levantamento bibliográfico, né? Exatamente, sim. Não, mas, por exemplo, no meu caso, eu tive, digamos, o professor Tiago, né? Ele já estava trabalhando nessa conjectura faz anos. Tinha três, quatro anos, tinha... Ele teve um artigo, o último publicado nessa linha da conjectura foi em 2019, segundo eu lembro. Então, tinha três, quatro artigos nessa linha, né? Mas, aí, havia um, digamos, uma barreira que ele não conseguia resolver. Aí, juntamos esforços e, felizmente, a gente obteve um pouquinho mais. Que bom. Ou seja, aí, um com o outro se complementaram e conseguiram ter resultados. Sim. Essa é a sorte. Vamos, você... Talvez você tenha que ter essa sorte, né? Sim, é. Felizmente, graças. Professor Lúcio, você tem alguma conversa, algum comentário para nós agregar em nossa apresentação? Bom, com certeza, né? Eu, primeiramente, gostaria de agradecer por estar aqui mais uma vez participando do seminário. Eu acho uma iniciativa fabulosa, né? de fazer a divulgação científica, a divulgação da matemática, aqui para os alunos do interior, né? E também não conheci ainda o professor Germann, né? Prazer em estar com ele aqui. Apesar de a gente estar em alguns grupos ali, eu nunca cheguei a conversar com ele, né? Estou aqui na presença dele. Mas claro que sim, a gente já conversou mesmo. Já começaram? Então, o senhor está... Eu estou aqui, agora eu quero explicar por que eu estou aqui hoje, né? Eu estava aqui no seminário passado, retrasado, né? Que se falava de cosmologia. Essa é a minha área, eu sou físico-teórico e trabalho com modelos que tratam de geometria diferencial. E foi assim que eu conheci o professor Ivan em uma escola de geometria em Salvador, acho que por idos de 2006 ainda, né? E de lá a gente mantém contato. Foi uma amizade aí que brotou naquele momento, né? E é um prazer revê-lo aqui, é um prazer também o fato de que o professor se ofereceu para esse seminário, para contribuir aqui com a gente. Então, é de grande valia isso. E também por conhecer essa conjectura, né? Eu sou um curioso na matemática e realmente me surpreendi com essa conjectura, né? Ainda estou por entendê-la melhor e daqui a pouco, com certeza, depois da explanação do professor, estarei mais, vamos dizer assim, instruído sobre essa conjectura. Então, novamente, gostaria de agradecer ao Ivan por estar aqui com a gente, né? E poder reencontrá-lo, né? Depois desse tempo todo, né? Porque apesar de interagir, a gente ainda não fez nenhuma live, né? Então, obrigado, Ivan. Não, eu que agradeço a todos os idealizadores desse projeto, nesses seminários. E eu os parabenizo realmente, porque agora nessa... na situação atual, né? A gente, a matemática, a ciência, na verdade, não para. A gente está vendo os médios para continuar trabalhando. E, nesse caso, a divulgação via internet, né? Que é a única forma, por enquanto, que a gente consiga divulgar a matemática, tem nos ajudado para não ficar parados. E para benefício dos alunos, na verdade, né? Certo. Com certeza, sim. Então, quando eu vi... É, a gente não para, né? Sim. Quando eu vi o Lúcio, né? Que estava encarregado, um dos encarregados do seminário, imediatamente eu li a publicação e eu perguntei para ele, ô Lúcio, será que posso participar? E ele aceitou, assim, a lenda da mensagem, né? E também um bom momento, né? Para bater um papo, conversar sobre matemática, uma coisa que, entre todos os presentes nos unem, né? Uma coisa em comum entre todos. Apesar de que estamos distanciados, mas já temos, pelo menos, um ponto de interseção, que é a matemática, né? Certo, professor. Certo. Então, obrigado novamente a todos vocês. E, bom, professor, a plateia é sua. Você é o... O grande titular no dia de hoje, então, a plateia é sua. Por favor. Eu só vou comentar aqui o... Vou começar a compartilhar a tela, tá? Só um minuto. Certo. Não sei se conseguiu assistir a tela. Vamos ver. Isso. Agora sim. Sim, certo. Então, eu penso que, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta em qualquer momento, vocês podem interromper. Como eu estou apresentando, eu não consigo ver, gerenciar tudo, tá? Por favor. Então, imagens de polinômios e a conjetura de Lvovka-Plansky. Essa é uma conjetura que está mais ou menos proposta quase há mais de 30 anos. É uma conjetura relativamente nova, mas tem um pouco de avanço realizado. Começamos agora. Primeiro, vou começar indicando que seriam os polinômios multilineares, que, neste caso, eu foco, né? O que diz a conjetura? Assim, em simples parâmetros, né? Se você tem um polinômio, tá? Então, qual seria a imagem desse polinômio? Supondo que o polinômio sai de um espaço de matrizes, quando você avalia sobre matrizes. Certo? A conjetura de Lvovka-Plansky pergunta quem é que é a imagem desse polinômio aqui, em forma geral, né? Quando o polinômio é multilinear, que nós vamos definir, então a conjetura de Lvovka-Plansky e Lvovka indica o seguinte, será que a imagem é um subespaço vetorial? para qualquer tipo de polinômio que a gente tenha, né? Em especial, bueno, neste caso, polinômios multilineares. Ainda mais, adicionada a essa conjetura, se indica, né? Será que a imagem dá como resultado o zero, o próprio corpo K, que são os múltiplos da identidade, o S, L e N de K, ou todo o espaço das matrizes. S, L e N de K são as matrizes de ordem N por N, cujo traço é igual a zero. Então, a conjetura indica que só temos essas quatro opções, para qualquer tipo de polinômio e para qualquer dimensão N. Então, esse é a grande, em forma rápida, o que significa a conjetura. Depois eu vou mencionar já um pouquinho mais com calma, formular, né? Formalizar isto. Então, vamos começar com os preliminares. Bem, como estamos na álgebra, vamos considerar K um corpo infinito, então, considerar um corpo infinito, com infinitos elementos, e por K de X1, XM, a K álgebra livre gerada pelas variáveis não-comutativas X1, X2, XM. O que significa este negócio aqui? Variáveis não-comutativas. Aqui, os elementos desta K álgebra são elementos de produtos aqui, X1, X2, por exemplo, e aqui um coeficiente, vou chamar de alfa 1, mais um alfa 2, vou colocar aqui, X2, X1, mais alfa 3, X1, X4, X5, quadrado. Então, os elementos desta K álgebra têm mais ou menos este formato, né? Produtos destas variáveis, juntando com coeficientes dentro do corpo, né? E aqui posso obtener também potências destas variáveis, tá? O fato de ser não-comutativa indica que X1 e X2 é distinto que X2 e X1, tá? São polinômios que eu não posso trocar a ordem. Então, estes elementos aqui dentro desta K álgebra vão ser chamados em simples, em forma simples de polinômios. Então, estas são nossas ferramentas de trabalho. se você tem uma álgebra sobre o corpo K, o que significa uma álgebra? Tá? Uma álgebra é como dizer um espaço vetorial sobre o corpo K. Lembrem, espaço vetorial é um espaço que tem duas operações, uma soma e um produto pelo escalar. Adicionalmente, a soma satisfaz certos requerimentos igual que o produto. se esse espaço vetorial nós dotamos de um produto entre os elementos desses, digamos, vetores, né? Então, nós vamos ter um produto adequado, claro, vamos ter o que a gente chama de álgebra. Tá? Então, se nós temos uma álgebra sobre o corpo e considera um polinômio de grau M, então, o polinômio é chamado uma identidade polinomial se o polinômio anula toda a álgebra. Isto é, quando eu coloco os elementos da álgebra aqui, substitua pelas variáveis x1, x2, xm para qualquer elemento A1 até a M, o polinômio consegue anular tudo. Então, se ele sempre anula essa álgebra, então, ele é chamado de identidade polinomial. Se o polinômio é o polinômio é dito o polinômio central, sempre e quando para cada A1, AM elementos de R, então, a imagem, quando nós avaliamos esse polinômio, está no centro da álgebra. E ainda mais, não a anula. Se isso acontece, ele é chamado um polinômio central. Então, nós estamos falando de polinômios em forma geral. Esse seria um polinômio, por exemplo, ou esse aqui, x1³, x2², x3, mais x4², x1, x2. Então, esse seria um outro exemplo de um outro polinômio. e vamos agora colocar a definição dos polinômios que nós desejamos trabalhar. Polinômios multilineares. um polinômio que é todo esse que está aqui nesta álgebra é chamado polinômio multilinear se cada indeterminada x, i, aparece em cada monômio uma única vez. E sempre tem que estar, sempre tem que aparecer. Isto é, por exemplo, poderíamos escrever assim, x1, x2, alfa 2, x2, x1. Esse é um polinômio multilinear de grau 2, porque temos duas variáveis. Aqui, por exemplo, alfa 1, x1, x2, x3, alfa 2, x2, x3, x1, alfa 3, x3, x1, x2, alfa 4, x3, x2, x1, alfa 5, seria x2, x1, x3, x3, e alfa 6, daria x1, x3, x2. Esse seria um polinômio de grau 3, polinômio multilinear. Aliás, qualquer polinômio multilinear de grau 2, se escreve deste jeito, claro, com determinados alfa 1 e alfa 2, que seriam as constantes. E de grau 3, se escreve, se representa desta forma. Observa os produtos aqui, né? Observa os produtos aqui. Aqui as variáveis, aparecem as três variáveis, mas estão permutando. E aqui temos todas as permutações possíveis. Lembra que essas variáveis são não comutativas, portanto, cada um destes produtos aqui são distintos. e adicionalmente eu coloco alfa 1, alfa 2, que seriam os coeficientes, né? As combinações lineares. Então, é dessa forma que nós representamos um polinômio multilinear de grau 3. Portanto, o polinômio multilinear de grau 3 tem seis somandos. Se aumentamos o grau de grau 4, vai ter quatro fatoriais somandos. Isto é 24 variáveis, 24 somandos. De grau 5, já o polinômio aumenta. Vai ter 120 somandos. E assim sucessivamente, em medida que o grau vai aumentando, em medida que nós colocamos as variáveis, as somas vão se estendendo, né? Em forma de fatorial. Tá? Então, por isso que é um pouco complicado trabalhar com esses polinômios, dada a quantidade de somandos que a gente tem. Em forma geral, esse polinômio pode ser escrito deste jeito. Um polinômio multilinear de grau M pode ser escrito assim, em forma simples. É somatória sigma dentro deste grupo simétrico de um, dois, M, ou o grupo das permutações, né? E aqui temos os coeficientes que estão no corpo e aqui temos as permutações. de x1, x2, x3 que vão depender da permutação em S. Então, é desse jeito que a gente vai escrever de maneira formal um polinômio multilinear. Observa que aqui não tem potências, não tem expoentes, certo? Voltamos agora com identidades polinomiais. Uma álgebra, lembra que nós já falamos sobre álgebras? Uma álgebra com identidades polinomiais são chamadas P-I álgebras. Isto é, se eu tenho uma álgebra e nós conseguimos uma identidade para essa álgebra, então essa álgebra junto com essa identidade vai ser chamada de P-I álgebra. Exemplos. se você tem uma álgebra comutativa, então, esse polinômio em especial que pega duas variáveis, né, aplica aqui no colchete que seria o comutador, x1, x2 menos x2, x1. Se eu insiro aqui elementos de R, então vou ter, por exemplo, se eu coloco a B, eu vou ter a B, B, A. Mas, como álgebra comutativa, esses dois elementos são iguais, portanto, aqui nós temos zero. Isso acontece para qualquer par de elementos que eu insiro aqui, né, que eu avalie dentro desse dois. Portanto, esse dois é uma identidade polinomial para a álgebra. Isto é, a álgebra vai ser chamada P-I álgebra. Então, você, na verdade, tem já uma gama gigantesca de exemplos de álgebras que são P-I álgebras. O primeiro exemplo que a gente tem são os números reais. Os números reais é uma P-I álgebra, porque esse dois, né, o polinômio que está escrito dessa forma, anula todo o número real. Igual, né, os complexos e os corpos. Tá? Um outro exemplo, se agora nós aumentamos um pouco a dificuldade, colocamos o espaço das matrizes de dois por dois, tá? Ela é também uma álgebra, lembre que as matrizes, o espaço das matrizes é um espaço vetorial, mas também tem um produto entre matrizes, né? Então, com esse produto, esse espaço vetorial se torna uma álgebra. Então, nós consideramos a álgebra das matrizes dois por dois e você define essa identidade aqui, P2, X1, X2, X3, como sendo X1, X2, X3, colchete, né, o comutador, ao quadrado e tudo isso comutador. Esse seria especificamente todo esse produto. Essa é uma identidade polinomial para R, tá? O cálculo é rápido. Por exemplo, a ideia é substituir matrizes aqui. Colocar uma matriz A, uma matriz B e uma matriz C. E na hora que você coloca matrizes, tem que dar um resultado à matriz nula. Tá? Acontece que se você tem uma matriz entre B e C, o colchete ou o comutador, né, se você pega a matriz B, como sendo, digamos, B1, B2, B3 e B4, e a matriz C, C1, C2, C3 e C4. E aqui teria C1, C2, C3 e C4 vezes B1, B2, B3 e B4. Tá? Isso aqui vai dar como resultado uma matriz, A gente vai ter que fazer a conta. Aqui vamos ter, por exemplo, B1, C1 e B2, C3. B1, C1 mais B2, C3. Aqui B1, C2, acho que não vou alcançar aqui. mais B2, C4. Aqui você faz o produto B3, desculpa aqui, B3, C1, mais B4, C4. E aqui, B3, C2, mais B4, C4. B4. Isto substraído com o outro produto, né? Vai ficar C1, B1, mais C2, B3. Aqui é C3, tá? Aqui seria C1, B2, mais C2, B4. Aqui seria C3, B1, mais C4, B3, né? B3, C4. E aqui, C3, B2, mais C4, B4. Se aqui você faz a diferença, né? Aqui vão ter elementos que vão se anular. Por exemplo, aqui, isto é B1, C1, com esse aqui, cancela, né? E B3, C4, onde está aqui? B3, C2, aqui C4, esses dois cancelam, e aqui também cancela algum, tá? Eles dois vão cancelar, né? E quando você avaliar o quadrado, você vai ter aqui uma matriz diagonal. Peraí, aqui. Eu acho que eu estou conseguindo ver aqui, C1, C2, B2, C3, B1, C2, B2, C4, B3, C1, B4, C4. Está certo, então. Aqui, infelizmente, não vou conseguir escrever tudo por tamanho da tela. Aqui, aqui daria um negócio aqui. aqui não vai cancelar nada. E aqui vamos a ter B3, C2, menos C1, B2. Certo. Então, B3, C2. Observa aqui, né? Essa entrada, com essa entrada, são iguais, salvo um sinal. Então, o produto entre dois, se eu pego o traço, é igual a zero. Isso significa que o produto entre esses dois, né? Dá uma matriz de traço zero. E quando avaliou o quadrado, nós vamos a ter uma matriz diagonal, que com ela, você vai poder cancelar. Tá? Então, quando você avalia três elementos aqui, bom, é só fazer as contas, pessoal, você vai ter a matriz nula, efetivamente. Infelizmente, aqui no DAP não tem espaço para continuar, mas não seria o foco aqui. Ah, essa identidade é chamada identidade de HAL. Agora, se eu troco a álgebra, que seria a álgebra das matrizes triangulares superiores, né? Que vamos anotar por U, D, T, N. E, caiu a ligação, professor, professor Deiber. Estão ali? Estão conseguindo me escutar? Estão conseguindo me escutar, pessoal? Ah, tá, tudo bem, então, acho que caiu a minha ligação, não sei, a conexão aqui, tá? Oi, professor. Oi, sim, nós conseguimos lhe escutar bem, né? Durante a sua apresentação, houve, talvez, alguma queda da sua internet, mas, ao parecer, voltou, já foi estabelecida a conexão, então, foi bem aqui no começo de você, quando você iniciou a explicar esse terceiro exemplo de identidade polinomial, esse terceiro caso ali, então, pode continuar, fique à vontade. Tá, vou continuar aqui, tá, pessoal? Ok. Então, eu vou considerar agora essa álgebra das matrizes triangulares superiores, né? Que são as entradas aqui, da diagonal para cima, não necessariamente nulas, mas a diagonal para baixo, todas cero. Certo? Então, esse polinômio aqui, que é x1, x2, x3, x4, x2n, x2n, é uma identidade polinomial sobre r. O que acontece? Quando você faz o comutador de duas matrizes triangulares superior, o resultado vai te dar uma matriz estritamente triangular superior. Daí, a gente pode fazer as contas matrizes, isso vai te dar uma matriz com ceros na diagonal e aqui, elementos por cima da diagonal. Essa é uma matriz estritamente superior, tá? Então, quando você faz o produto de duas dessas matrizes triangulares, você vai ter uma matriz estritamente superior. Aqui você vai ter uma matriz superior estrita. E aqui uma matriz superior estrita. Quando você multiplica, faz o comutador desse espaço, desse tipo de matrizes, você vai anular a primeira superdiagonal. e você vai ter o restante. Então, você aqui anula a primeira superdiagonal entre esses dois e depois você multiplica com a outra e você vai eliminar a segunda superdiagonal. Tanto a primeira como a segunda ficam eliminadas. E assim, sucessivamente, você vai fazendo os produtos e você vai eliminando as superdiagonais respectivas até terminar que seria a última superdiagonal que seria o elemento A1N que com o seguinte produto vai se cancelar. na verdade, esta sim é uma identidade polinomial sobre esta álgebra. Vamos ler aqui. E aqui uma orientação. Toda álgebra associativa a R de dimensão finita definida sobre K é uma pi álgebra com identidade polinomial SN X1 XM mais 1 e aqui tem uma definição de como o sinal da permutação sigma e aqui as permutações seguintes entre as variáveis. Este SK ou SN é chamado polinômio estándar de ordem K maior ou igual que 2. Acontece que este aqui é um polinômio bem especial. Daqui a pouco eu vou mencionar, mas vamos aprovar isso de forma rápida. Toda álgebra associativa a dimensão é N. Se a dimensão é N então possui uma base de N elementos. Certo? E aqui tenho N mais 1 espaços para colocar essas bases. Acontece que como tenho polinômios multilineares eles são além de multilineares eles podem ser digamos tem a propriedade como uma transformação linear. Se você tem somas se repartem se eu tenho um escalar eu posso jogar para fora do polinômio mas sempre termo a termo. Então o polinômio estándar na verdade também é antissimétrico. Isso que indica que se você tem elementos linearmente dependentes ele vai se anular. Em particular se duas de suas entradas são as mesmas. então o polinômio se anula. Isso quer dizer o seguinte se você considera uma base e considera os elementos a1 a n mais 1 na álgebra eles são combinação linear dos elementos da base. Então se eu quero avaliar esse n mais 1 nesses elementos esse polinômio aqui vai ser combinação linear de elementos desse tipo e i1 e i n mais 1 que são elementos da base mas como aqui eu tenho n mais 1 espaços e os elementos da base são n distintos claro então algum vai se repetir e como algum se repete eles são nulos e como a soma s n avaliada em a1 e a n mais 1 é combinação deles então tudo vai dar 0 então esse polinômio estándar é na verdade uma identidade polinomial para qualquer álgebra associativa de dimensão finita e e nessa linha de identidades polinomiais existe um teorema muito famoso uma outra área de pesquisa que é chamada o teorema de Amir Surlevisky que indica o seguinte o polinômio estándar S2N é uma identidade polinomial para o espaço das matrizes M e N com entradas na álgebra comutativa C e esse polinômio estándar que nós definimos agora resulta ser uma identidade polinomial para o espaço das matrizes esse teorema é muito importante para essa área de pesquisa das pi álgebras tanto que até o momento existem mas eu não lembro seis demonstrações distintas desse teorema em 1950 por Amir Surlevisky Constant em 1958 Zouan em 1963 Razmilov em 74 Rosset em 76 e Seguet se usa e revés em 1993 esse teorema abre uma outra área de pesquisa que eu não vou mencionar nesta parte nesta vez então vamos lá o que seria a imagem de um polinômio se você tem um polinômio aqui nas variáveis x1 e xm definimos a imagem como a gente conhece todos os elementos na álgebra tais que existem a 1 a m elementos na álgebra que quando avaliados no polinômio p da r essa seria a imagem o nosso objetivo é saber qual é a cara da imagem para os polinômios determinados uma observação bem importante dado que temos polinômios multilineares é que a imagem como conjunto então se isso é desse jeito é invariante por conjugações se eu coloco aqui um elemento invertível s e s menos 1 como eu tenho soma de monômios então posso fazer que o s ingresse e s menos 1 ingresse a cada variável isso implica que ainda esta imagem este elemento esta conjugação está na imagem imagens de polinômios avaliadas sobre álgebras é de muita importância na álgebra na comutativa como indiquei a linha de pesquisa relacionada a esta parte é a área de p e álgebras agora nós vamos formular a seguinte conjectura atribuída a Kaplansky e Livov essa conjectura aparece em 1900 deixa eu lembrar em 1993 formulada por Livov mas se atribuía a Kaplansky que indica o seguinte se você tem um polinômio multilinear então o conjunto de valores de p ou seja a imagem sobre a álgebra das matrizes m e n com entradas num corpo infinito e um espaço vetorial ou equivalentemente uma reformulação indica o seguinte se p é um polinômio multilinear então a imagem sobre a álgebra das matrizes tem que ser ou nulo ou k que seria os múltiplos da identidade tá é uma anotação sl e n de k que são as matrizes com traço igual a 0 ou mn ou todo o espaço né então temos quatro possibilidades pelo momento para o espaço das matrizes n por n então eu sugiro para quem estiver interessado tem um survey muito valioso que até o momento ele menciona todo o avanço nesta conjectura tá é 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 está na bibliografia depois eu mostro sim rapidamente mas está no arcaio casos especiales se temos que a imagem é igual a 0 de um polinômio dado então é porque o polinômio é uma identidade polinomial ele anulou a álgebra no exemplo das matrizes de ordem n por n o teorema de Amitura Lewinsky indica que S2N o polinômio estándar né é uma identidade polinomial então para esse caso específico a imagem é 0 se P é um polinômio central então a imagem vai ser K agora calcular quais são os polinômios centrais também é um pouco difícil se P é esse polinômio que seria o comutador entre X1 e X2 então a imagem é S LN de K como cálculo que a gente viu agora há pouquinho se você faz o comutador de duas matrizes o resultado vai dar uma matriz mas cujo traço é nulo tá e se P é a identidade se P de X igual a X então a imagem é MN de K então temos exemplos em os quais sim temos os espaços indicados pela conjetura porém atualmente Kalel Velov Malev e Rowen indicaram que a conjetura de Livov Kaplansky é válida para N igual a 2 isto é para matrizes de 2 por 2 eles também ou vemos autores tem alguns resultados para o caso de matrizes 3 por 3 mas nada definitivo infelizmente não tem solução para matrizes de 3 por 3 aliás a conjetura de Livov Kaplansky permanece sem solução para N maior do que 2 isto é somente estudar imagens de polinômios sobre matrizes digamos de dimensões baixas ainda é um problema em aberto somente para o caso de 2 por 2 está realizado e vamos saber a seguinte variante que são com relação a outras álgebras que é dada pelas matrizes triangulares superiores considera esta álgebra das matrizes triangulares superiores então em Fagundes e Melo colega Thiago Castillo e Melo meu colega ou amigão que a gente trabalhou em alguns trabalinhos aqui daqui a pouco eu vou falar seria interessante se vocês conseguirem para o caso 3 por 3 3 por 3 é a dimensão bem baixa então daria para mexer mas se dá bastante trabalho então ele formulou no artigo junto com Fagundes um aluno dele a seguinte versão para este tipo de álgebra a imagem de um polinômio multilinear sobre este espaço de matrizes triangulares superiores vai ser 0 ou todo o espaço ou JK para algum interior K onde J é o radical de Jacobson de UT de K neste caso o espaço J são as matrizes estritamente superiores se nós colocamos o quadrado aqui eu vou eliminar a primeira superdiagonal coloco o cubo elimino a primeira e a segunda superdiagonal coloco a quarta e assim vou eliminando que seria de outra caso então eles formularam esta variante da conjectura para matrizes triangulares superiores e ainda mais apesar de que as matrizes triangulares superiores tenham digamos um produto um pouco mais acessível trabalhar ali um pouco mais entre aspas um pouco mais simples que matrizes cheias somente está considerado aqui Wang Liu V provam esta conjectura para o caso de dimensão n igual a 2 e ainda mais Fagundes e Melo provam a veracidade desta conjectura mas para qualquer U de TN para qualquer dimensão do espaço salvo quando o polinômio tem grau 2 3 e 4 né então vamos a falar sobre esta conjectura o que eu vou apresentar é a prova de Wang Bai e Liu para o caso de n igual a 2 ou seja matrizes de 2 de 2 por 2 então esse é o polinômio nosso de grau m e denote por a esta entrada 0 0 b 0 0 b e m 0 0 m essas álgibras aqui assim o espaço u t2 pode ser escrito como esta soma e eles observaram o seguinte que se eu multiplico elementos aqui de a ao quadrado eles permanecem em a porque estão permanecem aqui na diagonal b ao quadrado está em b se eu multiplico elementos de a com elementos de m vai estar em m e se eu multiplico elementos de m por elementos de b vai ficar em m e m quadrado é igual a ab ba ma bm e todos esses produtos são 0 se anula então com esta observação eles definiram estes coeficientes aqui considera sdt de 1 a m e tem um subconjunto aqui com comprimento s-1 onde s você já escolheu se s você escolhe igual a 1 então o t vai ser 0 e define este subconjunto do conjunto das permutações que leva 1, 2, s-1 ao teu conjunto t escolhido e sigma de s leva para o t adicionalmente define estes elementos estes números aqui que são as somatórias dos coeficientes do polinômio e aqui os betas associadas a esta terna t, s e t então com estes betas eles conseguem demonstrar o seguinte se alfa é distinto de 0 alfa que é a soma de todos os coeficientes então a imagem vai dar todo o espaço se alfa é distinto de 0 e todos os betas são nulos então a imagem é nula isto é aqui temos uma identidade polinomial se alfa é 0 e para alguma terna t, s e t estes betas não se anulam então a imagem vai ser o radical de Jacobs j então com estes betas eles conseguem determinar a imagem do polinômio portanto demonstram a conjectura para o caso de dimensão 2x2 a prova é esta em síntese vou indicar como seria a demonstração só para ter uma ideia para o primeiro item se o alfa é distinto de 0 então você pode pegar uma avaliação você tem que demonstrar que a imagem é toda U U U de P2 então escolhe um U nesse espaço e escolhe esta avaliação onde U é a identidade a matriz de identidade se você avalia aqui você vai ter U especificamente portanto a imagem seria o todo o espaço se você tem o caso 2 o caso 2 é quando alfa é 0 e todos os betas são nulos então a imagem é nula indica se você pega qualquer uma avaliação aqui em U de P e se todos os 6 estão em A então a imagem vai ser 0 pois produtos de A estão em A ou seja aqui eu estou perguntando elementos mas todos estão em A então eles como A é comutativo eu posso ordená-los e posso ter C1 e Cm e colocando em evidência todos os coeficientes como todos os coeficientes a soma é alfa e alfa é 0 então tudo se anulou analogamente se os 6 as avaliações que estou colocando aqui estão em B B também é comutativo B é a entrada 2,2 da matriz então a imagem vai ser 0 então se eu tenho avaliações entre A e a parte B toda a imagem é 0 agora seria essencial ver se tenho A e B se eu tenho avaliações A e B alguns A e alguns B dado que o produto entre A e B e B e A é 0 então todos vão ser 0 certo? adicionalmente se eu tenho faltaria colocar aqui os produtos que possuem M as avaliações que possuem M suponem que em CK eu tenho um elemento em M que seria lembra que aqui é A B M 0 se eu tenho um elemento aqui e eu considero especialmente esses conjuntos aqui se S fosse 1 e um V em M então o V vai aparecer aqui e os demais permutando tá? e neste caso eu vou ter 0 se eu coloco o S e a entrada no meio então aqui eu vou ter alguns elementos sem A e outros sem B eles permutam eles permutam independentemente e vou formar o beta de T e S e esses betas são nulos né? preservando esta entrada aqui e aqui estão permutando e finalmente se S é igual a C a M então essa entrada aqui vai para o final e aqui todos eles vão permutando tá? todos eles vão permutando dentro de A e dentro de A eu vou formar o beta e o beta por hipótese é 0 ou seja para qualquer tipo de avaliação elementos que eu tenho entre A, B e M tudo vai ser 0 e finalmente se existe algum beta distinto de 0 eu posso considerar dado um V considero essa avaliação a identidade sem A identidade sem B e aquela entrada especial né? que não é A nem B beta menos 1 por B se eu considero essa entrada eu vou ter que a imagem nesta avaliação vai ser B e isso implicaria que eu vou conseguir né? todos os elementos fechando assim a conjectura para o caso 2 só vou indicar aqui a continuação os trabalhos de Fagundes e Melo mas por questão de tempo e logicamente porque é bastante técnica eu só vou mostrar o trabalho que eles fizeram em forma rápida né? não vou entrar em detalhes só para vocês observarem que quando você aumenta a dimensão o trabalho se multiplica para o caso M é igual a 2 o polinômio é desta forma XYYX né? polinômio ultilinear de grau 2 então eles demonstram o seguinte se a soma entre alfa e beta é distinta de 0 então a imagem vai ser todo o espaço eles conseguem uma avaliação para conseguir todo o espaço se alfa é igual a 0 se alfa mais beta é igual a 0 essa soma é 0 então se ambos são iguais a 0 então ele vai se anular vai se anular e eu tenho um polinômio completamente nulo que seria uma identidade então a imagem é 0 se ambos são distintos de 0 portanto um é distinto do outro por um sinal então só faturando os alfa eu posso supor que é o polinômio desta forma XY menos YX ou esse negócio aqui né? o comutador portanto se eu coloco dois elementos aqui de UTNK aqui e o comutador de elementos de matrizes triangulares é uma matriz estritamente triangular a diagonal vai ser anular portanto a imagem vai estar no radical de Jacobson e para fechar né? para demonstrar que ele é igual aí eles conseguem fazer o seguinte consideram um elemento no radical de Jacobson define uma matriz especial matriz B e tentam encontrar a solução para esta equação uma matriz em UDTN e eles conseguem fazendo algumas continhas né? a conta um pouco né? cabulosa digamos e eles conseguem definir demonstrar que existe essa matriz C portanto a imagem seria o radical de Jacobson nessa situação isso para a casa de matrizes de polinômios de grau 2 para o polinômio de grau 3 observa como fica o polinômio polinômio multilinear tem 6 entradas aqui 6 somados e eles demonstram que a imagem é P 0 J ou U de TN e de K para o caso M igual a 4 eles conseguem demonstrar para o caso M igual a 4 eu não escrevi aqui o polinômio porque tem 24 entradas né? 24 somando fica inviável mas eles conseguem demonstrar que a imagem é 0 J J quadrado e todo o espaço a prova pessoal para a dimensão 4 eu só vou passar rapidinho tá? porque não é o foco eles conseguem fazer todas essas contas o segundo teorema de Farc de 24 entradas eles conseguem reduzir aqui tem um polinômio de Lee reduzir a menos entradas né? com com algumas alguns truques né? e usa uma base de Hall para reduzir o polinômio de 24 somando para um polinômio destacar né? aqui tem bastante comutadores e começa a especificar alguns casos né? com relação a a esses coeficientes aqui né? aqui só vou passar rapidinho eu não vou não vou explicar porque é bastante técnico só para que observem para M igual a 4 as contas que existem bem e eles conseguem demonstrar efetivamente com essas contas reduzidas tá pessoal? é a prova da conjetura de Lee Boca-Planck para o caso de de 4 variáveis tá? o polinômio grau 4 então alguns resultados a respeito né? com relação a esta conjetura é Diema e Klepp mostraram que a conjetura de Lee Boca-Planck para matrizes cheias é válida para polinômios multilinares de grau 3 quando N é par ou é ímpar e grau é menor igual que 15 se cai um corpo finito Schwann provoca qualquer subconjunto contendo 0 e imagem de um polinômio com um término constante nulo se somente se é invariante por conjugações Fagundes que foi o aluno do Thiago Castilho provou a conjetura de Lee Boca-Planck que é válida para matrizes estritamente superiores ele conseguiu demonstrar a conjetura para esse outro tipo de ágito né? e assim e bem com relação a esta conjetura formulada por Fagundes e Castilho no Thiago Castilho aqui está a conjetura né? eu posso já indicar que na verdade a conjetura é válida vou colocar aqui em dezembro de 2020 pessoal junto com Castilho meu colega e amigo nós temos fizemos um artigo indicando que a conjetura de Lee Boca-Planck para matrizes triangulares superiores para qualquer grau é verdadeira tá? e para tal efeito a gente considerou alguns fatos né? ainda mais conseguimos um outro resultado que vai considerar esta cadeia estricta de T ideais ou seja aqui tem o espaço dos polinômios e aqui tem o T ideal gerado pelo comutador de duas variáveis o T ideal gerado pelo comutador produto de dois comutadores comutadores produto de três comutadores o T ideal né? e aqui indicamos que se o polinômio possui comutador de GRI R se P está aqui em dois R e não está no seguinte né? então é um conteúdo aqui são conteúdos estritos né? a gente conseguiu provar isso e colocamos esta proposição seja P um polinômio então P possui comutador de GRI se solamente P é uma identidade neste espaço em UDTR e não é na identidade em UDTR mais 1 se é uma identidade de um espaço de matrizes tangulares R por R mas não para espaço de matrizes R mais 1 por R mais 1 a ideia que nós tivemos foi pegar as ideias de Wang e generalizar dado o palpite de Thiago ele pensou sempre que olhando somente para os coeficientes a gente poderia obter o resultado para polinômios então é isso que a gente fez pegamos o polinômio de forma geral definimos estas centradas estes subconjuntos de um TK e algumas variáveis T1 T2 TK tais que todo junto da união de 1 2 M que seriam as M entradas dentro do polinômio e definimos esse conjunto ST de K de T o subconjunto de M consistindo de todas as permutações que satisfazem o seguinte as permutações de 1 a TH 1 menos 1 vai para T1 o seguinte vai para TI e assim sucessivamente de H H1 mais 1 para H2 menos 1 vai para T2 H1 vai para T2 de H1 mais 1 H1 mais 2 mais 1 até H1 mais 1 mais 3 vai para T3 e assim sucessivamente definimos esses coeficientes e aqui o beta associado a esses subconjunto que seriam os coeficientes e conseguimos o seguinte seria esse polinômio aqui polinômio multilinear então ele vai ter possuir comutador de GRI R sempre e quando é uma identidade em UDTR mas não de UDTR mais 1 e sempre e quando todos os betas são nulos tá até o R né e existe algum T e um tal que beta de R de T e T é distinto de 0 só olhando com os betas a gente consegue provar este fato portanto a conjectura de Ivo Kaplansky para o T N terminaria deste jeito se é F um polinômio multilinear então a imagem de F sobre este espaço de matrizes triangular superiores de ordem N por R é J de R se somente sim F possui comutador de GRI R com o anterior a gente já olhando para os coeficientes a gente sabe quando um polinômio multilinear possui comutador de GRI R antes de terminar eu queria apresentar algumas coisas o nosso artigo que já foi aceito para publicação tem como aqui é para a tela vou apresentar o nosso artigo conseguem ver pessoal esse é o nosso artigo que já foi aceito para publicação aqui no Israel Journal of Mathematics já foi aceito há duas semanas e somente para vocês poderem ver a quantidade de contas que a gente teve que fazer para demonstrar este fato essa conjetura em si são sobre matrizes triangulares superiores porém é complicado aparentemente sobre matrizes tudo é entre aspas mais simples mas a gente observe o tamanho opa desculpe aqui por ser observe o tamanho desta conta pessoal aqui colocamos produtos de matrizes por variáveis e tudo e chegamos a uma equação linear conseguimos definir uma equação por uma fórmula por recurrência para poder demonstrar que a imagem efetivamente são os JKs o procedimento foi gigantesco mas felizmente a gente teve esse palpite dado por Thiago e a gente trabalhou em conjunto essa fórmula de recurrência que nos permite fechar as imagens e também pessoal gostaria de apresentar esse livro de Diniestr Notebook onde aqui aparecem problemas sem solução na teoria de anéis e módulos para os algebristas que estão presentes e neste livro eu aqui aparece no problema número 98 a conjectura de Livorka-Plaski vou colocar aqui tem toda essa conjectura que estão sem solução tá e aqui por exemplo aqui aparece a conjectura de Livorka-Plaski que para matrizes cheias infelizmente não tem solução continuem abertos para N maior do que 2 mas para matrizes triangulares superiores já podemos dizer que está completamente fechado para os interessados eu recomendo fortemente que vejam este artigo é um survey pelos autores Canel Velov Malev Rowen e Javich onde aqui indica tudo já feito bem até o ano de 2020 julho proximamente a gente vai estar lá em relação a esta conjectura aqui indica tudo já feito os trabalhos dos autores para a demonstração do problema para N igual a 2 algumas tentativas para a dimensão de 3 para as dimensões maiores ainda não tem resultado e para algumas álgibras por exemplo se eu colocar outra álgebra sobre os quaternios aqui também tem os trabalhos já realizados nessa área para casos baixos 2 por 2 e casos de matrizes de 3 e postos maiores também tem uma parte sobre polinômios de Lee e não associativos de generalizations então é um survey bem interessante para vocês quem desejar poder compartilhar e bem eu vou voltar aqui a tela e assim pessoal como eu mencionei esta conjectura tem a ver com bastante com bastante álgebra linear os alunos da licenciatura entenderiam sim o propósito da da conjectura e o negócio agora é ver para o caso de 3x3 para a conjectura geral digamos então comigo eu agradeço bastante a sua presença e o convite e aqui aqui está a bibliografia já mencionei deste survey que vocês encontram no archive esse é o artigo para a prova da conjectura para a matriz de 2x2 essa é uma umas ideias para a conjectura de matriz 3x3 mas nada definitivo o brezar que é uma introdução álgebra no comutativa que indica sobre vai mais na área de pi álgebra aqui os artigos o nosso artigo que já está já vai aparecer neste jornal Israel Journal of Mathematics já foi aceito aqui o artigo de Facundo e Simelo onde eles propusiram essa conjectura para o caso de matrizes triangulares superiores aqui o livro onde aparece a conjectura já digamos formalizada e o artigo de one by Ilion que a gente considerou essas ideias para generalizar e poder controlar essas matrizes de muitas muitas entradas talvez é só isso aí muito obrigado Deimer professor Lúcio professor João e obrigado por estar presentes Professor muito obrigado parabéns pela apresentação excelente apresentação você foi bem técnico no no assunto mas ao mesmo tempo você foi bem explícito com na hora de definir os seus elementos de estudos definir os polinômios multilineais então eu acredito que se tenha sido bem atrativa essa parte da sua investigação porque como você falou nossos estudantes de licenciatura conseguem entender conseguiriam entender a maior a maioria da da sua fala na hora que você definiu seus espaços os elementos com os quais você trabalha então mais uma vez eu me pararia ver nisso pela sua excelente apresentação e bom gostaria de de chamar aos convidados professor Germa ou professor Lúcio também veríamos vamos pedir para o professor João se tem alguma pergunta alguma dúvida sobre em relação porque eu não queria mais botar na álgebra né mas eu tenho uma pergunta eu não sei se o professor João vai postar alguma pergunta que se vier ou já passou a palavra para o Germa se o professor Germa que é um pouco mais voltado na área da álgebra né então se você passou a palavra para você primeiramente tá para para João Raimundo para para você tá bom parabéns Ivan foi um último trabalho essa revista é é top é bastante top mesmo tanto no Brasil é a 1 internacionalmente é 4º 1 parabéns é muito é forte mesmo muito forte esse Fagudes foi aluno de Thiago sim foi aluno de Thiago no mestrado eles trabalharam nisso em 2019 certo eu conheço o Thiago bastante é muito competente muito bom mesmo você conhece o Thiago Castillo conheço conheço ah legal conheço eu estudei com ele na Unicamp da mesma promoção digamos ah é legal eu conheço a gente até dividiu a república e tudo então a gente veio parceiro não não vou ir para ele da minha parte eu te perguntar quando a gente define pi álgebra a gente define como uma álgebra livre certo mas esse polinômio deve ter tanto geradores quanto o posto da álgebra ou não necessariamente aí aí por exemplo geradores de uma de uma pi álgebra que significa polinômios em n variáveis não comutativas certo a gente tem que pegar um polinômio em n variáveis tem que aparecer em algum momento você falou que tem que aparecer todas as variáveis sim para polinômios multilineares sim a ideia é que apareçam todas as variáveis né mas quando falamos de polinômios em forma geral para definir as pi álgebras para definir as pi álgebras a definição é ter uma álgebra e que existe um polinômio não importa se tem mil variáveis mas que anule toda a álgebra tá aí a gente pode botar um monte de álgebras como tipo as álgebras associativas com o associador né não necessariamente com aquele polinômio que você mostrou o polinômio estándar né sim as de Jordan as de Lee também só que aí a minha pergunta é não necessariamente deve ser um polinômio não porque eu tenho um problema também em aberto tá por exemplo se você tem um a gente já sabe que a álgebra das matrizes por exemplo de ordem n por n é uma pi álgebra tá isso é dado pelo teorema de Amitsury-Levisky ele demonstra que todas as matrizes quadradas de ordem n por n é uma pi álgebra porque tem o polinômio estándar que anula ele esse dois n certo esse dois n agora a pergunta é será que tem outra distinta que esse dois n que anula bom essa ia ser a seguinte pergunta aí por exemplo para e se existe outra será que existe outra outra ou posso falar de uma base né que gera os polinômios que anulam esse esse álgebra em questão dessa base só é conhecida para o caso de polinômios de dois por dois que são as identidades de Hall que eu fiz uma continha aí que não me alcançou para terminar e o S4 essas duas formam uma base para todos os polinômios que anulam as matrizes de dois por dois para a matriz de três por três além do polinômio estándar a gente não conhece não sabe e não sabe uma base e o problema também bem complicado problema difícil que não e para maiores dimensões também não se sabe definir então é um problema assim Rasmilov eu lembro que ele tentei ler um artigo dele nossa o cara boa assim praticamente faz umas contas tem umas sacadas aqui eu me perdi entre todas as contas porque é bem técnico bastante técnico então isso para o caso é dois por dois para o caso é três por três já então eu penso em pegar o álgebra de polinômios em variáveis não comutativas e faço possivelmente por polinômio isso eu penso em que áudio no ideal gerado por polinômios e aí a pergunta era se esses polinômios esses ideais eram únicos aí você já respondeu que não se sabe em geral não se sabe não se tem a resposta sim aí uma dúvida aí é aquele teorema Mansur porque antes você tinha falado que para qualquer áudio associativa ela era uma piáudio comutativa ah comutativa associativa não mas para o caso associativa tem aquele polinômio estándar não é? associativo sim certo e aí você diz que o o o Mansur esqueci o nome Amitsu Amitsu provou por causa das matrizes mas matrizes não são associativas também? ou entendi errado? sim ele demonstrou para matrizes mas então para para álgibras associativas eu realmente eu não sei se toda a álgibra associativa é uma piagem e esses teoremas foram demonstrados para para qualquer corpo sim não importa não importa se é perfeito não importa nada ali indica só para relembrar antes de eu falar coisa que não devo né eu digamos estou entrando nesta área assim aqui indica com entradas em uma álgebra comutativa se eu tirar essa condição eu não sei ah tá talvez foi isso entendi errado e no corpo o corpo precisa ser tem alguma especificação no corpo? o cara caseiro ou georicamente fechado? no nosso caso o corpo vai ser este bom na prova que a gente que a gente demonstrou o corpo neste caso tem que ser o corpo infinito o infinito elemento só e se a gente então de novo voltando ao assunto das piáuderas eu pego uma um polinômio multilinear certo? aí eu visualizo esse polinômio multilinear como uma função polinomial sobre a áudera a gente está trabalhando aí a piáudera seria exatamente o querendo desse polinômio certo? não não realmente não você tem um polinômio quaisquer que sai de uma áudera eu vou criar um polinômio isso polinômio multilinear tá então a imagem cai aqui a imagem inversa aí pensaria no núcleo da o querendo desse polinômio sim mas o núcleo está na álgebra né no caso nós temos outras estruturas que seriam as álgebras livres né então essa desculpa seria o núcleo seria realmente o que você chamaria de chamaria de piálgebra ou também estou um pouco não estava pensando isso tem como definir uma segundo eu lembro tem como definir uma piálgebra como em questão de polinômios como quocientes mas realmente eu eu posso dizer que não não estou lembrando a definição diz que bom pelo que entendi da definição ele anula toda a álgebra né sim sim a álgebra então seria um consciente do 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 seria um consciente sobre o espaço dos polinômios né não sobre a álgebra sobre a álgebra de polinômios não comutativas sim sim sobre tem uma coisa que a álgebra o R e por digamos por cima tem todos os polinômios né o consciente seria sobre essa álgebra de polinômios não sobre o R e aí você definiria a piálgebra ou os ideais né que anulam este álgebra certo aí tem uma pergunta sobre sobre uma coisa que eu trabalho bastante sobre elementos de casimir você sabe se esses elementos de casimir tem algum estudo sobre esse elemento de casimir na verdade eu não conheço esse polinômio não conheço eu acho que pela definição que você deu acho que talvez o polinômio casimir seria um polinômio central no caso da saúde de origem ah polinômio central eu acho que seria polinômio central mas é claro tem que na envolvente universal de uma audiência de líquido eu acho pelo que eu entendi para pegar todas as ideias aí eu vi que há várias técnicas que vocês usaram foi e que usou o Thiago com o aluno dele foi linearização certo que fizeram que eu pegar os polinômios e linearizar eles para diminuir o grau dos polinômios sim esse é o objetivo do estudo das pi álgebras digamos se você tem um polinômio de forma geral que anula uma álgebra então desse polinômio você pode fazer esse processo de linearização você ia reduzir as potências as expoentes você vai reduzindo mas você vai aumentando as variáveis então se tem um polinômio de cinco variáveis digamos que anula a álgebra com um monte de potências ao fazer isso você pode ter um polinômio linear digo multilinear mas com um monte mais de cinco lógico de variáveis então você consegue linearizar você levar qualquer polinômio para um polinômio digamos onde cada variável tem um expoente um mas aí você tem que inserir mais variáveis é por isso que é importante é é por isso que digamos um equivalente seria só estudar polinômio multilinear e daí que começa a parcela é uma técnica computacionalmente cara né é é muito ruim mas teoricamente é útil né é bastante usada é bastante útil porque quando você tem esse polinômio multilinear aí você pode fazer esse uso do grupo das permutações e isso ajuda digamos entre aspas porque o grupo trabalhar com grupo de permutações se o N é gigantesco é outro processo bem complicado mas entre aspas você poderia controlar um pouco melhor esse polinômio mas trabalhar sobre S e N já de por si é um pouco bem mais difícil né do que trabalhar com polinômios em si aliás a conjectura também este de Livro Kaplansky está associada só a polinômios não necessariamente foi formulada para polinômios multilineares mas uma outra versão indica tira multilinear considera polinômios qual seria a imagem né e algumas algumas tentativas por essa área indicam que a imagem vai ser um subespaço denso o conjunto das das matrizes né então não tem nada dito é denso segundo a topologia de Sarsky é o que se especula mas não tem ainda não está nada dito porque aí você já quando considera polinômios você considera potência né e aí já trabalha um pouco mais mais complicado aí já você não tem subespaços vetoriais talvez ainda não não se sabe aí como imagem já faz parte da geometria não comutativa isso aí é mais recente e e vocês já falaram com o Angelo Piante para a ideia que você conhece a gente eu acho que sim sim é a gente trabalha com aquelas bases de grôpna para é porque ele trabalha com aquelas bases de grôpna para o caso não comutativo né sim ajuda a construir alguns geradores desses ideais a gente estava falando há pouco legal legal muito bacana né parabéns obrigado para eu tomar o tempo aí ok Germa obrigado você pela participação pelas suas inquietudes também suas perguntas e se o professor Lúcio tiver alguma algum comentário a fazer fique à vontade antes antes professor Ivan eu tenho uma pergunta você falou sobre que já tem resolvido a conjetura para o caso dos espaços de matrizes regulares superiores né vocês já tentaram pelo menos essa técnica que vocês aplicaram a aplicar para o caso 3x3 pelo menos né uma pergunta natural já resolveram para esse caso tentar levar a sua técnica pelo menos para o caso um caso você resolveram para o caso geral mas com esse tipo de matrizes levar pelo menos tentar pelo menos com essa técnica no caso 3x3 a gente tentou mas aí a ideia de matrizes triangulares é que a gente teve uma técnica que nos ajudou que é uma uma técnica de fazer em forma de escada quando você quando você tem digamos os geradores de uma álgebra espacial de matrizes n por n por exemplo as matrizes e e j onde coloco 0 em todo lado menos na entrada e j eu coloco 1 esses são os geradores mas quando eu tenho matrizes triangulares o i e o j tem que estar em forma ascendente e quando eu multiplico se eu troco a multiplicação se anula a grande parte a hora de avaliar então essa propriedade dos geradores nesta álgebra de matrizes triangulares ajudou para controlar o polinômio agora essa propriedade a gente não tem nas matrizes digamos cheias porque se você tem e e j e j e j e j k você pode multiplicar certo mas no caso de matrizes triangulares você vai anular se você troca a ordem se não está em forma ascendente então anula aí a gente não consegue controlar a gente já tentou mas depois das tentativas sim melhor não dizer ainda nada se realmente é válida ou não sim a gente está aí seria interessante talvez um sonho tentar fechar essa conjectura mas quem sabe a gente tem um palpite tem um palpite não desista dele vai aí aos poucos vai continuando vai para outro outro problema mas deixa isso aí descansar um pouco e volta para ele daqui a pouco talvez ou daqui a talvez aos anos possa que seja resolvida se tiver algum resultado a gente volta a conversar esperamos esperamos para que você será bem-vindo professor Lúcio bom depois aí da substanciosa traivada de perguntas aí do professor Germo eu acredito que os alunos que estão assistindo puderam ter uma oportunidade ímpar de ver uma conversa de algebristas assim em natura envolve de várias taxonomias aí de vamos dizer de instrumentos e conceitos que você pode vamos dizer assim expandir as ideias mas aí eu volto aqui um pouco para a questão de duas dúvidas aí é direcionada aos alunos que é a seguinte Ivan se você fosse fazer um resumo assim explicar a um aluno de graduação assim de uma maneira mais simples essa conjectura é a primeira pergunta né e a segunda talvez não seja tão claro para eles essa ação de polinômios em matrizes eu acho que isso pode ser um obstáculo para o entendimento deles que em geral não estão familiarizados com isso e a outra é em comparação com outras conjecturas você acha mesmo que é possível seguir com o aumento de graus ou você vai por um momento tipo em outras conjecturas que aconteceram que você segue até um grau e provaria que nos outros graus não é possível ah se a conjectura é verdadeira isso olha como mencionei eu estou envolvido nessa conjectura desde setembro do ano passado então estou novinho nessa conjectura como para poder falar mas nada não mas olhando para os conceitos envolvidos né olhando para os conceitos envolvidos a gente teve com o Tiago a gente acha que a gente quer acha que é possível que a conjectura seja verdadeira acha ele tem um bom palpite ele tinha já com a conjectura para o caso de matrículas triangulares superiores ainda mais ele que formulou a conjectura e ele tem mais experiência então ele sobe do caminho e eu empurrei um pouco digamos o carro também ajudei a empurrar e a gente conseguiu agora para o caso da conjectura geral ele conversando já depois desse tempo ele acha que é possível então a gente está em conversação a gente não tem nada definido mas quem sabe para o futuro a gente consiga alguma coisa senão a gente se diverte vai ser divertido e outra coisa para os alunos como explicar esse tipo de conjectura primeiro você precisaria que o aluno saiba por exemplo a algebra linear como avalia um polinômio produto entre matrizes e isso porque a gente trabalha sobre corpo mas observa que aí nas contas que a gente falou e tudo a gente pode colocar os números reais como corpo ou números complexos e não tem muita diferença então um aluno de algebra linear pode sabendo produto entre matrizes pode ser inserido na conjectura sim o que eu estou falando é de forma geral na matemática existem conjecturas que parecem envolver um pouco menos de conceitos são mais mais gerais de se entender quando você afirma tal coisa parece muito claro mas dependendo do universo de conceitos que você pega as proposições elas podem estar muito especificadas então quando você fala não a conjectura de punk rap parece que de forma popular é possível entender o que se quer dizer com isso aí você precisa de bastante teoria matemática para chegar a entender e poder tentar atacá-la essa dificuldade também para a conjectura de Livo Kaplansky por exemplo os autores Kalef Belov que demonstraram a conjectura de Procásio 2x2 eles usaram técnicas bem sofisticadas é um pouco difícil entender o artigo deles e isso por causa 2x2 por causa 3x3 não tem um caminhado tenta por aqui que vai dar certo a gente não sabe ainda tanto assim que estão vários envolvidos nessa conjectura mas precisa o negócio seria entender e ver o que dá para fazer se precisar de teoria pegar os outros artigos e ir para frente claro é um pouco mais difícil para um aluno fazer mas com uma orientação adequada pelo menos pegar os artigos já mais digamos acessíveis e tentar ir com ele para frente pelo menos um trabalho em sessão científica daria eu acredito para dimensões 2x2 ou 3x3 digamos bom professor o que eu estava falando ali rapidinho é que pela questão de divulgação em si é preciso que o cara quando vai conversar saiba dizer quando age aqui determinado operador acontece isso e que ele consiga falar mais rapidamente então o que pareceu é que a conjectura não é tão redutível ou assim ela é uma coisa mais especificada do que a conjectura de pancarré mas é importante para os alunos entenderem como é que é o universo da pesquisa em matemática porque isso parece que está muito longe do do seu dia a dia das coisas aquilo que a gente percebe inclusive há alunos de outros cursos por exemplo e na matemática que acho que a matemática acabou que está tudo provado e não entendo exatamente como é que é quer dizer que tem uma conjectura por aí como é que é conjectura por quê então é nesse momento também de divulgação que a gente pode se preocupar um pouco com isso existem os momentos que a gente está mais preocupado com a tecnicalidade mesmo absurda no trabalho por exemplo só para indicar assim rapidinho quando um termina a graduação pelo menos quando terminei a graduação eu eu achava que sabia tudo de matrizes ah produto de matrizes fácil soma de matrizes simples calcular a inversa já é complicado mas a gente consegue então eu sabia que havia já acabado esse mundo de matrizes mas agora que eu estou já tipo envolvido um pouco mais na álgebra eu vejo assim só na teoria de matrizes tem problemas que não são tão fáceis por exemplo pegar uma matriz e escrever ela como soma de duas matrizes nilpotentes ou produto de duas matrizes nilpotentes é possível se é possível porque como são essas matrizes se não é possível quais seriam as matrizes que seria possível multiplicar como ou soma de duas matrizes específicas são problemas assim bem difíceis só com uma linguagem digamos básica mas aí você precisa de bastante técnicas sofisticadas e são problemas que os alunos poderiam aprender então eu mesmo estou aprendendo nessa área de matrizes já tenho alguns trabalhos com o professor Maico que o meu irmão trabalha aqui comigo a gente está trabalhando nesse tipo de problemas associados a matriz álgebra matricial que todo mundo conhece mas lá nessa área digamos básica existem problemas bem complicados bem difíceis então só para terminar eu passaria aí ao professor Germo para dar um conselho do que os alunos observaram e como perceber esse universo da pesquisa em matemática o Lúcio você vai ter que repetir a pergunta porque ele pegou de vez tá como é que é a pergunta a pergunta é basicamente os alunos tiveram a oportunidade de ver um pesquisador a pesquisa em matemática uma conversa entre dois algebristas de alto nível usando vários conceitos isso pode deixar os meios de norteado sem saber o que vamos dizer assim o que tem nesse universo de pesquisa que é algo muito interessante e a matemática se desenvolveu de uma forma que ela ganhou um patamar muito grande na pesquisa então já que o senhor estava aí também vendo a conversa é só o que o senhor diria para os alunos para trazê-los aí e chamá-los ao entendimento a divulgação da matemática das conjecturas e assim por diante bom o que eu penso nesse momento a primeira coisa que chega na minha cabeça é pedir para os alunos perder o medo a pensar realmente isso porque tem um bloqueio o aluno tem uma tendência é áudio é geometria eu não gosto de geometria eu não gosto disso mas não tem como a gente fazer matemática fugindo dos assuntos e o mesmo que acontece no dia a dia a gente não tem por que fugir das coisas e abrir um pouco a cabeça e ver que todas as áreas estão conectadas estão todas conectadas e se deixar levar pela curiosidade que basicamente é isso o senhor resumiu bem o espírito natural do matemático e é levado por essa curiosidade é isso mesmo tira o medo aluno tira o medo e pega como desafio é assim vai lá em frente você consegue a gente que está aqui conversando a gente já foi aluno teve medo sim esteve na posição de vocês mas aí afrontou e conseguiu na vida tem desafios então se você queria em frente vai lá não tenha medo tem aí afrontar o reto oi afrontar o reto é um reto eu digo é assim vai lá em frente para complementar a fala do professor Lúcio por exemplo se chegar um estudante assim porque se interessar pelo menos pela conjetura que foi resolvida ele quiser entender essa essa conjetura o caso dois por dois além de álgebra lineal qual outra disciplina você recomendaria para ele ou qual outra teoria você recomendaria para ele entender aquele aquele artigo porque não tem somente álgebra lineal além de álgebra lineal tem outros outra teoria por trás que talvez ele precisaria entender pelo menos ou pelo menos ter alguma noção básica para entender aquele resultado qual você recomendaria ao estudante que estiver interessado nessa lei se para poder ter uma pouca de ideia dos conceitos aqui envolvidos você precisaria um primeiro curso de álgebra não comutativa que é um capítulo praticamente seis do livro do SAR são conceitos digamos é que acontece assim quando você fala de álgebra já o aluno fica com medo quando fala de álgebra comutativa aí pior e quando fala de álgebra não comutativa não comutativa aí aí para correr mas não é assim pessoal você já trabalha com álgebra não comutativa que são os espaços das matrizes você multiplica matrizes soma matrizes então você pode pensar álgebra não comutativa tira isso e coloca matrizes então é como trabalhar com matrizes aliás a conjetura é sobre matrizes inicialmente então você precisaria ter o conceito básico do que seria o T ideal as identidades polinomiais sobretudo esse espaço de polinômios que é uma álgebra livre certo? conceitos básicos que são definições que é possível entender só perder o medo e depois pegar o artigo de Wang Bai por exemplo que é para matrizes triangulares que digamos o primeiro por dizer assim e os artigos de Thiago e de Fagundes são os primórdios para poder ingressar na conjetura e aí você precisaria um pouco de combinatória para saber como estão associadas essas ideias e tentar ir para frente entender um pouco os artigos não ter o medo perder o medo de ler artigos na verdade porque não é uma teoria digamos que você vai encontrar em livros ainda nova não vai estar em livros bem desenvolvidas bem escritas nada é só artigo e desenvolver as contas então é só perder o medo de artigos mas lembre isso é para os alunos se você quer estudar alguma coisa você vai não estudar sozinho você sempre vai procurar um orientador e ali na tem pesquisadores muito bons e com certeza eles vão te ajudar vão te indicar o caminho se você está pegando um artigo e não consegue tem um orientador que pode te dar uma dica então não está sozinho só perder o medo e é para isso que tem os orientadores para guiar então para a conjectura dependendo necessaria dessas ferramentas mas para entender o enunciado só o enunciado precisa de um alineado só isso só para entender o enunciado só o alineado é imagem que todo mundo já sabe de funções mas de polinômios sobre matrizes matrizes a gente já sabe qual é a imagem de um polinômio avaliado sobre matrizes essa conjectura simples mas só desenvolvida para matrizes dois por dois por enquanto mas um comentário sobre a tua pergunta desculpa para os alunos que eu acho interessante o seguinte na ciência é muito interessante estudar e entender os conceitos fazer exercício fazer a brincadeira dos exercícios é muito mais interessante responder perguntas dos outros mas o que é mais empolgante é responder as tuas próprias perguntas é você criar as tuas próprias perguntas e às vezes nem responder porque você identificar que olha estou indo pelo caminho certo para que serve isso? bom isso é outra história mas o interessante é você mesmo conjecturar você tira as tuas próprias conjecturas e por exemplo por exemplo eu digo para os alunos se vocês são alunos você não sentir a satisfação em realizar ou fazer demonstrar uma pergunta do livro de análise na reta por exemplo de Elon Lages ou uma pergunta de álgebra linear que vocês sozinha conseguiram dá uma satisfação grande porque vocês conseguiram atender a expectativa conseguiram desenvolver a teoria e aplicar e é mais ou menos essa é a linha de pesquisa só que um pouco mais as técnicas não estão criadas e aí entre aspas você é livre para poder ver o melhor caminho talvez para poder atacar o problema então para ter essa experiência você precisa de teoria e enquanto mais bagagem obtenha agora mais para frente digamos pode ser mais acessível esses problemas se você tem mais ferramentas para atacar o problema que você deseja atacar talvez tenha maiores condições ainda mais para formular problemas sempre avançando sempre aprender de tudo ter essa ambição mais ou menos ah e também aproveito a oportunidade para falar um pouco professor do projeto que você tem que nos tinha comentado quando a gente estava conversando eu também aqui na UTF-PR aqui no Paraná eu gerencio junto com o professor Michael e vários alunos envolvidos o projeto de MateWeb UTF-PR que é também a mesma ideia a mesma iniciativa de vocês de divulgação da matemática e sempre estamos tendo convidados não é uma assim a gente está mais ou menos um convidado a cada 15 dias e eles apresentam diversos temas então eu estendo o convite para todo mundo aqui presente e aqui os professores também são convidados para palestrar eu já conversei com o Deimer João também aproveito a oportunidade para estender o convite para o professor Germán e o Lúcio que tem que falar também o nosso projeto a gente vai estar em contato mas ainda assim o público em geral lá em Manaus até agora não teve nenhum acho de Manaus no nosso projeto então eu espero que proximamente tenha procurem no Facebook em MateWeb UTFPR que vocês vão achar se inscrevam e estejam atentos às futuras palestras sempre convidados o pessoal sempre orientado por alunos da licenciatura em matemática ok que bom um projeto de certo modo semelhante que a gente está tentando desenvolver que legal professor professor mais uma vez muito obrigado por você por sua apresentação por resolver ou responder a nossa perguntas dúvidas e obrigado por ter batido esse papo aqui com nós talvez nós estendimos um pouco mas isso faz parte quando a conversa está interessante quando surgem essas questões ficam essas dúvidas a gente tenta resolvê-las então obrigado novamente professor Ivan professor Germa também muito obrigado pela sua participação e o professor Lúcio também muito obrigado saíram que em nosso projeto vocês terão as portas abertas e quando quiserem novamente o professor Ivan voltar somente a gente vai se manter em contato então a gente vai se falando daqui para frente até que porque como tinha falado nosso projeto acaba de começar né esse vai ser o último desse semestre mais já temos aprovado o projeto para o semestre que vem então daqui pelo menos para o 2020 2021 eu estou ainda no ano passado né parece que o ano me passou porque eu sempre estou falando 2020 para 2021 a gente já tem garantido o projeto para o ano inteiro tá sim então muito obrigado pelo convite a todos pessoal continuem a sua labor que eu achei bem interessante e não desistam é sempre bom motivar os alunos porque a gente já foi aluno e gostaríamos ter que as ciências continuem avançando tá pessoal obrigado Ivan obrigado obrigado gente pelo convite até vai pessoal para os alunos estudantes que ainda não estão acompanhando eu quero lhes estender novamente esse convite para o semestre que vem tá que nos acompanhe em esse novo projeto que vai começar a partir do mês de agosto para o mês de agosto nós teremos vou dar um spoiler já aqui teremos um egresso nosso que vai apresentar vai dar fazer a estreia do do projeto no semestre que vem então já fica o convite para todos vocês nos acompanharem nesse novo projeto que vem para o semestre que vem o daí esse projeto começou em 2019 certo 2018 se não me engano foi antes sim a ideia foi 2017 foi Lúcio não sei se você lembra o ano exato acho que foi 2018 18 é aí por causa da situação que estamos vivendo teve um período teve um período informal né e aí quando foi no outro ano ele entrou formalmente né como projeto de extensão de extensão certo então aí daí ele somente parou o ano passado né por causa dessa situação da pandemia a gente não conseguiu institucionalizar até porque estamos todos na expectativa se vamos voltar logo logo não achamos que vamos se estender tanto assim a situação a gente não conseguiu desenvolver o projeto ano ano passado mas nesse ano a gente voltou ele para a modalidade virtual e aqui estamos e ainda não sabemos até quando vamos a continuar dessa forma mas enquanto a gente puder estaremos por aqui tentando divulgar a ciência o ensino a maturática e física para tentar fortalecer essas essas linhas né o que tem grande importância nisso é trazer né o universo da pesquisa nessas três áreas que estão sendo colocadas para que a comunidade possa entender porque há um um certo mal entendido né exatamente eu vi o professor Germa falando aqui de um questionamento que pode aparecer né para que serve isso né e esse para que serve surge do vamos dizer assim da concepção do que é a matemática do que é a física do que é uma teoria de aprendizagem assim por diante né a matemática pura a sua concepção né a partir de 1900 ali e para diante ali com o trabalho de Hilbert você tem uma vamos dizer assim uma torre de conhecimentos em que você vai expandindo ela em cima das outras e você precisa que todas as proposições elas possam ser respondidas desses conceitos né e você vai criando conexões então o o aluno precisa o aluno na comunidade precisa entender o que é a matemática em si né o que é o papel da matemática nas outras ciências e como as ciências se realizam dentro desse processo do uso da matemática então tem tudo isso para ser esclarecido e toda vez que a gente traz um trabalho como esse né que traz aí uma coisa bem pura da álgebra aí é e o e confronta né o público com isso a gente precisa explicar também o que do que nós estamos falando porque o universo dele pode estar bem distante mas como diz o professor Kuhan naquele livro dele o que é a matemática é preciso fazer a matemática é preciso observá-la para você para você entender não adianta filosofar muito sobre a matemática né você pode dizer assim a matemática é uma grande tautologia mas o que significa isso de fato né então eu acho de grande importância que a gente possa trazer esses trabalhos e aí a gente agradece o pessoal de Manaus aí que sempre esteve apoiando e que apoiou o o seminário e tem nos dado aí grande apoio né trazendo sempre pesquisadores para cá e apresentando para a nossa comunidade pouco a pouco eu acredito que vamos ajudar a disseminar melhor a ideia do que se trata a matemática pesquisa em matemática na matemática pura na matemática aplicada na física e assim por diante então essas são as minhas palavras muito obrigado obrigado professor Lúcio eu vou aproveitar a carona do Lúcio aí para para comprometer mais uma vez o JR que eu sei que ele está ouvindo a gente em breve a gente está pretendendo fazer um evento de áudio lá em Itacoatiara tá a gente está pretendendo fazer um evento um workshop em áudio lá lá então a gente só ficou a ideia era fazer o ano passado fazer o workshop em áudio mas pelo que está acontecendo agora a gente está deixando mais para lá mas mesmo que a gente precisa fazer virtual a gente está contando com a Itacoatiara para fazer esse evento professor João estamos precisando da sua presença aqui no na na conversa por favor o João deve estar tomando café com certeza pronto voltei bem é só agradecer aí eu não estava não estava programado de aparecer aqui na ao vivo né mas agradecer também a todos os nossos alunos né que na realidade quando eu falo a ideia quando nós voltamos em 2017 foi justamente provocar os nossos alunos né fazer com que eles vejam que existe muito mais matemática como se a matemática não acabou lá no terceiro ano no ensino médio ou seja e a matemática da graduação ainda tem muito mais matemática do que isso para se ver e foi a partir dessas inquietações que nós não podemos esquecer do professor Fernando que também pegou que abraçou a ideia junto também com os colegas do curso matemática e física e aprovamos como o David bem lembrou em 2017 a versão informal né que lotou o auditório foi até uma surpresa para nós e foi isso que nos motivou a escrever um projeto formalmente a partir de 2018 a gente darmos inícios a essas atividades mas são colaboradores aqui está aparecendo apenas um punhado um pouco deles mas por exemplo nós temos alunos que estão divulgando já que é o momento é o final desse semestre acho que faz bem nós agradecermos a quem trabalha e não aparece por exemplo na nossa equipe nesse período nós temos aí a Raíssa Santos a Mayara Oliveira e a Samili que é uma calor ainda que estão nos ajudando na divulgação dos alunos e temos parceiros por exemplo lá da UFRJ o professor me lembrei o nome do professor da UFRJ professor o professor Jaime Jaime o professor o professor o professor Germa que não sabe se ele está no FAM ou está na USP é uma hora ele está aqui ele está lá então é o FAM barra USP e nós estamos aqui nos sete no meio da da floresta está agora no FAM então pessoal é isso obrigado obrigado por acreditar na ideia e vamos seguindo com o professor dele nós temos aí todo o segundo semestre para continuar pelo jeito desse mesmo estilo ainda e professor Ivan muito obrigado foi muito agradecedor para o nosso projeto a sua apresentação obrigado e com isso nós finalizamos nós estamos exatamente com duas horas de apresentação e se der confiança nós vamos continuar conversando aqui até mais tarde então um tchauzinho aí para todo mundo tchau tchau vou encerrar aqui a nossa transmissão obrigado obrigado por tudo pessoal obrigado pelo convite e pela paciência até mais